Olá, bom dia! O Rondônia Rural está começando. Um dos destaques do programa de hoje é sobre a seca. A nossa equipe acompanhou de perto os impactos das comunidades ribeirinhas provocados pela seca extrema. Os reflexos vão desde falta de água para os serviços domésticos até a produção de banana, a principal fonte de renda de cerca de 720 famílias. E na culinária de hoje você vai aprender a assar os melhores cortes de churrasco. O churrasco brasileiro é considerado um dos melhores do mundo. E o gaúcho, patrimônio material do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Rondônia Rural. A gente abre a edição do Rondônia Rural de hoje falando sobre o encontro realizado em Porto Velho e reuniu gestores públicos e representantes do setor agropecuário de Rondônia e discutiram a recuperação de áreas de pastagens degradadas. O objetivo central é promover a produção rural com sustentabilidade, visando a recuperação de territórios já explorados. Nesta propriedade rural em Ouro Preto do Oeste, a 334 quilômetros de Porto Velho, o seu Newton começou a fazer a recuperação do solo. A ideia é preservar as nascentes próximas da área, por meio do plantio de espécies nativas da região. Tem açaí, burití, jiquitibá, tem camarú ferro, tem algumas leguminosas, né? Feijão cru e algumas árvores nativas também, né? Pelo conhecimento que a gente tem, preservação da nascente de água é algo muito importante para a futura geração, né? E a propriedade que tem uma nascente de rio, né? Então a gente achou que seria muito interessante fazer essa recuperação. Ações como essa foram tema de uma oficina realizada pelo Ministério da Agricultura essa semana em Porto Velho. São talvez dois grandes desafios, né? O primeiro é entender onde são essas áreas e qual é o potencial de fato dessas áreas. Então, na sua oficina, a gente vai apresentar um estudo que a gente vem realizando com o GPP, que é o Grupo de Estudos de Políticas Públicas da USP, da Exalc, e outros parceiros, justamente mostrando o potencial e quais poderiam ser essas áreas dentro do Estado. Segundo o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, existem no Estado de Rondônia aproximadamente 5 milhões de hectares de pastagens com algum nível de degradação e que são passíveis de recuperação ou conversão em sistemas agropecuários sustentáveis. O produtor rural hoje, ele consegue visualizar que a floresta em pé tem o seu valor. Não apenas a... Ah, um mato, floresta? Não, mas ela tem um valor, né? Tem produtos florestais amadeireiros, a gente tem essências medicinais. Eu acho que o produtor está buscando cada vez mais esse conhecimento e quer isso na propriedade dele. As ações desenvolvidas após a oficina do Ministério da Agricultura serão definidas a partir das diretrizes do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis e das metas do Plano Setorial para a Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária 2020 a 2030, que é o Plano Federal ABC+. O seu Newton quer que as ações se tornem exemplo para as futuras gerações. Para a geração futura, que seria um exemplo, um espelho, né? Para as pessoas, para os vizinhos e principalmente para as escolas, para os alunos de escola que poderiam fazer alguma visitação depois que a gente tiver com um projeto em andamento mais e... assim, mais bem implantado, mais bonito, né? Vamos para um intervalo agora e daqui a pouco vamos mostrar os impactos nas comunidades ribeirinhas provocados pela seca extrema. Os reflexos vão desde a falta de água para os serviços domésticos até na produção de banana, que é a principal fonte de renda de cerca de 720 famílias. É daqui a pouco, não sai daí! Voltamos! E agora a gente destaca que a nossa equipe acompanhou de perto os problemas das comunidades ribeirinhas provocados pela seca extrema. Os reflexos vão desde a falta de água para os serviços domésticos do dia a dia até na produção de banana, a principal fonte de renda de cerca de 720 famílias. O seu André foi o primeiro morador da comunidade Bonserá a receber a água entregue pela Defesa Civil de Porto Velho e pelo governo do Estado. Com um poço que abastece a comunidade praticamente seco, a dona Juracy disse que a água veio em boa hora. E agora lá em casa está caindo bem pouquinho. Então, para beber, pelo menos nós já temos, né, mano? Porque assim, tendo a água para nós, menos para a gente beber, né, dar comida, a gente se vira, né? Tomar banho, bem pouquinho para nós lá em casa, muito pouco mesmo. Tem. Até se eu tivesse um poço, não. Porque aí era só isso aí, o meu esposo aí dava, né, mas nós não temos. Durante essa semana serão distribuídos aproximadamente 33 mil litros de água potável em seis comunidades ribeirinhas do Madeira. Uma delas é a comunidade Bonserá. Aqui vivem cerca de 52 famílias. Mas até o final de novembro, pelo menos 720 famílias devem ser assistidas pela Defesa Civil e pela Secretaria de Assistência Social do Estado. O cadastro das famílias, né, para saber quantas pessoas tem em cada casa, quantos indivíduos residem em cada casa, para poder dar a distribuição correta para cada casa. E estamos fazendo também os recibos da entrega da água. Hoje a Secretaria de Assistência está fazendo esse atendimento, mas posteriormente virão outros, né, para atender essas famílias que foram atingidas pela crise hídrica do Estado. São regiões sensíveis, né, que com a estiagem prolongada, vem com os poços amazônicos tendo a aje seca. E aí eles vão consumindo a água do rio, né, através de uma semana que tivemos com o trabalho de procurídos, para eles poderem purificar até amenizar a chegada da água como chegou hoje, né. A seca extrema afeta ainda a produção de banana, principal fonte de renda por aqui. Ela chega nesse ponto aqui, ó, que era para ela granar, ela engrossar, mas ela não vai mais, porque ela já, praticamente já quebrou ali, ó. Aí o que que vai acontecer? Ela já vai madurar, mas ela não vai engrossar, porque é a falta de água, né. É assim em várias bananeiras. É, quase, é, todos os bananais aqui estão desse jeito aqui, assim. A cada 15 dias, é preciso superar os bancos de areia, que se formaram no madeira, para escoar a produção que abastece Porto Velho. É difícil. É, exatamente. A gente está carregando, descendo na praia, né. Aí, quando a gente chega aqui também, tem que carregar para subir no barranco, né, como vocês já viram ali. Está sendo muito difícil, né. E também a nossa estrada aqui também é muito dificultosa. É uma dificuldade, aqui também não entra carro, né. Aqui nesse trecho, a cerca de 80 quilômetros de Porto Velho, o rio Madeira praticamente desapareceu. A areia, aos poucos, vai ocupando o leito do rio, formando esse cenário deserto. O rio Madeira tenta resistir os efeitos da seca extrema. Nessa semana, o nível do rio atingiu 69 centímetros, a menor cota já registrada nos últimos 60 anos. Ele está variando entre 60, né, 7.2. Ele está nessa oscilaçãozinha aí, de pouco. Mas a tendência, eu acho que o declínio ainda é baixar bastante, porque não tem previsão de chuvas, né. Segundo a sala de crise, fala que daqui para o dia 20 de setembro, que tem umas chuvas isoladas. Aqui são chuvas que não dá ainda para ter um nível considerado por rio Madeira. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, tem a nossa receita. Você vai aprender a assar os melhores cortes de churrasco. O churrasco brasileiro é considerado um dos melhores do mundo e o gaúcho é patrimônio material do Brasil. É já já, não sai daí, daqui a pouco. No nosso quadro de culinária, a gente vai falar sobre o churrasco brasileiro, que é considerado um dos melhores do mundo. Na culinária de hoje, vamos aprender a assar os melhores cortes de churrasco. Então, pessoal, eu me chamo Valdir Alves da Silva. Eu venho de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, representando o CTG Alexandre Pato. Viemos aqui aplicar o curso de churrasco tradicional de Lagoa Vermelha. Tradicional porque Lagoa Vermelha é a capital nacional de churrasco. Então, são cortes que só, na maioria das vezes, já tem um Brasil afora por aí, mas na maioria das vezes só são feitos lá. Porque são cortes tradicionais que nasceram lá. Que foram feitos por antes passados de lá. Pessoas que foram passando de pai para filho e chegou. E a gente está tentando prosseguir assim, no fato de ser um corte diferenciado. Onde a gente desmancha um boi todo em churrasco. E assa ele num espeto de pau. Então, eu vou começar por aqui, tirando o colchão mole. Que daí depois eu vou mostrar como é feito o churrasco, então. Então, eu pego o colchão mole, dou uma limpada nele. Então, assim. Ele fica assim, ó. O corte, nosso tradicional, ele é feito em espetos grandes. Para servir bastante pessoas. Já que o espeto de madeira, ele é forte, é um espeto mais forte. A gente faz os cortes maiores assim. Que é o nosso corte tradicionais de lá. Esse é o colchão mole. Agora, eu vou passar para o colchão de fora. Que em alguns lugares tem até outros nomes. A gente conhece os nossos nomes lá tradicionais. Não é só lá, é na região sul, ali do Rio Grande do Sul. A gente conhece, a maioria das pessoas conhece por outro nome. Nessa peça aqui, então. Eu tirei três pedaços. Aqui na pontinha, é a picanha, ó. Todo mundo conhece como picanha mesmo. Aí, eu faço uma limpeza nela. E ela é espetada assim mesmo. Com a parte mais grossa para frente. Ela vai ficar assim no espeto. Nessa outra peça, saiu o colchão de fora. Nós lá chamamos de lagarto, de tatu aqui. E aqui é conhecido como lagarto. O pessoal conhece mais como lagarto. Então, são as diversidades de nomes das... De cada região diferente, né? Aí, eu faço uma limpeza nele aqui. E eu começo abrindo ele aqui. Do colchão de fora... Para o tatu. Aqui, ó. E assim, está pronto mais esse espeto. Então, nessa próxima aqui, eu tiro mais duas peças. Nessa próxima das ossas aqui. Então, aqui sai. Eu faço uma limpeza nela aqui. Porque aqui, essa parte interna dessa gordura aqui... Isso não é gordura. Isso é sebo. A gordura é só a parte externa aqui. Aqui é graxa. Aqui é totalmente comestível. O sebo, então... Eu tiro praticamente o máximo que eu puder. Porque ele... Se a carne esfriar, vai ficar... Super horrível para comer. Aqui são duas peças, então. O patinho e o alcatra. Desculpa. A maminha e a alcatra. Então, eu... Para fazer um pedaço bonito, Eu abro a alcatra aqui, ó. Que esse pedaço aqui, em Lagoa Vermelha, Tem pessoas que atravessam o Brasil. E vêm até fora do Brasil para comer o famoso chapéu de bispo, Que nós chamamos lá. Aí, ele é um pedaço muito bom, muito conhecido, lá na nossa região. É o carro-chefe do Rodeio Internacional e Festa Nacional de Churrasco de Lagoa Vermelha. O chapéu de bispo. E aí, por último, nós temos aqui o patinho, que é muito usado para bife, né? Aí as pessoas conhecem ele mais para o bife, para carne de panela, guisado de primeira, essas coisas assim. Mas, para nós, lá, que somos muitos carnívoros e gostamos muito de churrasco, A gente faz churrasco dele também. Ele vai virar uma peça de churrasco. Então, está feito o nosso espeto de patinho. Agora, nós vamos passar para a parte de espetar. Nos espetos nossos que veio, nós precisamos de lá e conseguimos implantar aqui. E foram feitos alguns aqui já. Aí, se o acriano quiser comer churrasco de espeto de madeira, vai ter espeto para comer aqui também. Como o espeto é de madeira, é de madeira, nós usamos a espeteira para perfurar a carne, como o Hermes vai mostrar agora. É, furou. Agora, atravessou toda a carne. E está espetado o nosso chapéu de bíscola. Agora, vai para a salga. O sal que nós usamos é o sal, o mesmo sal médio que vai no coxo do boi. Sal de porteira, que chama aqui. É o sal do saco lá, ó. É o mesmo sal. É, tu encontra em agropecuárias, o sal médio. Tem o fino e o grosso. E o médio. Nós usamos o médio. Então, e a quantidade de sal, ele, a carne, tipo assim, tu nunca vai salgar demais, porque ela vai sugar somente o que ela necessita. Geralmente, lá, a gente salga de um dia para consumir no outro. E deixa ela amontoadinha na mesa, assim. Ela fica na mesa, aí o que for excesso, pinga. E o que ela precisar, ela recolhe. E esse sal, ele dá uma diferença? Nós achamos que sim, devido a tradição de lá, também ser salgado inicialmente, que não, que é muito, isso vem de anos atrás, essa tradição desse churrasco de lagoa. Então, as pessoas ficavam mais fáceis, porque era mais acessível esse sal. Antigamente, na nossa região sul, era usado o sal de coxo até para fazer comida na panela. Depois que foi implantado o sal refinado, é, ela é mais saudável, porque, tipo, tem os entendidos que falam, não sou eu, que quanto mais refinado, mais industrializado ele fica. Então, esse é o mais natural, né? É o sal... É, daqui, ele já, a carne já vai para a churrasqueira, porque aqui ela já, acabou o processo dela. Aí agora vai o processo de assar. Então, daí, de lá, daquele processo, a carne vem assim, vai estar no processo de assamento. Ela vai ficar em média de duas horas. A prancha que a gente fez, que está toda aqui, o chapéu de bispo lá, que foi espetado, vocês viram espetando lá. Ele está aqui, ó. E os retalhos dessa carne, que sobrou, aqueles cortezinhos, que eu fui emparelhando e ajeitando, aqui não vai nada fora. Aquilo é feito um embutido, que lá nós chamamos de linguiça campeira. Ela é usada um tempero, salsa e cebola, que aqui se chama de cheiro verde, então, cheiro verde e salsa. E 3% de sal embutido numa tripa e trazido ao fogo também, espetado num espeto especial, também de madeira, que é feito de madeira, e vem para o fogo, para ser assado e consumido. O Rondônia Rural vai ficando por aqui. Você pode mandar uma mensagem para a gente pelo número 99910-2626. No Globoplay você pode ver e rever todas as reportagens do programa. Um ótimo domingo para você. Tchau!